Oi gente, boa dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim, acho que eu tô assim meia torta hoje. Tudo bem? Estamos aqui, estou aqui, né? Pra mais uma misturinha, né? Vamos hoje fazer uma receitinha caseira, vamos usar argila, argila amarela. Pra você que está passando por aqui, pelo meu canal, tá vendo agora? Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do meu canal. Eu sempre posto duas, três vezes na semana, eu tô postando receitinhas, misturinhas caseiras, hidratantes, esfoliantes, máscara. São máscaras de beleza, né? Pra estar reduzindo ou amenizando as manchinhas de sol, de melasma, rugas, marcas de expressão. Essas marquinhas aqui que são causadas pelo próprio tempo, pela idade, às vezes até pela alimentação também, né? E a gente tá cuidando de maneira bem fácil, barata, bem econômica, com produtinhos caseiros, produtos naturais, coisinhas, são receitinhas caseiras, produtos naturais, coisa que você tem em casa. Mais especificamente na sua cozinha, ó, na cozinha, meu cenário da cozinha, aqui o armário. E hoje, aí se você gosta desse tipo de receitinha, de misturinha, você tem um nomezinho bem aqui embaixo, ó, bem que eu entalho o dedo, tem um nome assim em vermelho. Inscrevesse. Aí você clica nesse nome, se inscreve, deixa seu joinha, seu like e se você se inscreveu, deixa o like, aí você ativa o sininho das notificações se você gostou. Pra que toda vez que eu postar um novo vídeo, é o YouTube avisa, lhe manda a notificação que tem vídeo novo no canal e você não vai perder nenhum. Mas se você tá querendo ver logo, bem em cima, assim quando você entra no canal, tem um nome playlist, lá tem vários vídeos já postados. Tem esfoliantes, tem hidratação e tem máscaras de beleza. Então, você dá uma olhadinha, aí deixa o like, se inscreve se não é inscrito e vamos ao nosso passo a passo, né? A nossa misturinha de hoje, que hoje nós vamos usar só um produto, que é argila amarela. Argila amarela, as argilas, geralmente elas não precisam ser misturadas com nada, mas a gente faz uma misturinha, né? Mas hoje nós vamos usar argila amarela pura, só ela somente, só argila amarela, ok? Deixa eu falar um pouco a respeito, um pouco mais a respeito da argila amarela. Aqui no meu caderninho de receitas, vou falar aqui, tá bom? Então, argila amarela é um elemento catalisador para a formação de colágeno, formação de colágeno da pele e para aumentar a elasticidade, reduzindo as rugas. Tá vendo como é boa? Agora, dessa forma, ela combate e retarda o envelhecimento da nossa pele e é indicada para todos os tipos de pele, né? Então, se você tem pele seca, pele mista, pele oleosa, você pode estar usando argila amarela. É como a branca, a argila branca também é para todos os tipos de pele. Então, hoje nós vamos usar só argila, argila amarela, tá bom? Então, vamos no nosso passo a passo. É muito fácil, bem simples de você fazer. Para quem não sabe, argila você encontra em casas de produtos naturais. É só onde eu encontro, nessas lojas de casas de produtos naturais, gente. Tipo, olha, o tripé querendo cair de novo, gente. Outro dia caiu. Vamos ver se hoje ela não cai, né? Então, tá aqui a nossa... A nossa tigelinha, sempre a tigelinha de louça, que é para não estar causando nenhum outro efeito na argila, né? Porque não pode ser de plástico, tem que ser louça, ouvido. Fazer só uma colher dessa aqui mesmo, porque é só para o rosto. Só uma colher é o suficiente você fazer só no seu rosto. Mas você pode estar usando no rosto, no pescoço e no colo. Eu vou fazer aqui só a demonstração, por isso eu vou fazer só no rosto. Mas aí você acrescenta um pouco mais a quantidade que você quer. E a água, gente? Estão esquecendo que a água que você vai usar nas argilas, tem que ser a água pura, água mineral, água do filtro ou o soro fisiológico. Não use outra água. Tem que ser a água bem limpa, bem natural. A água que você vai tirar do filtro, ou soro fisiológico, ou a água mineral. Para você estar usando na argila. Qualquer argila que você for usar, tem que ser assim. Então, a gente põe um pouco de água e vai mexendo aqui para ficar só um cremezinho. É naquela consistência que fica boa. Só um cremezinho mesmo para você estar passando no seu rosto, tá? Para que ela não fique escorregando. Não fique assim caindo, deslizando. Tem que ser... Aqui ficou muito mole. Vou estar colocando um pouco mais de argila. Que aí eu... Depois eu faço no... Aí aqui eu vou usar o outro lado. Porque senão vai morar a minha argila. Vou usar este lado aqui. Aí você... Mais uma mexidinha aí. Então, agora eu coloquei demais. Aí aqui é assim. O negócio é... Ah, não. Ficou bom. Olha, aí você... Agora ficou uma maravilha, ó, gente. Fica assim. Fica muito bom. Deixa eu ver assim. Assim. Ah, assim. Ó. Ficou muito bom aqui, ó. Tá vendo? Aí você... Já mexeu. Já misturou bem. Ela tá ótima. Então, deixa eu levantar um pouco aqui. Para você estar vendo aqui. Eu aplicar no rosto. Minha pele. Aí você... Com seu rosto já devidamente limpo. Você já lavou. Já esfoliou. Mesmo que você não tenha, no momento, um sabonete líquido. Você pode estar fazendo bastante espuma na sua mão com o seu sabonete em barra. Aí você põe só um pouco de bicarbonato. Ou você usa o esfoliante que você tem. E faz uma limpeza mais profunda na sua pele. Uma pequena limpeza. Não precisa ser uma esfoliação, assim, muito demorada. Basta que sua pele esteja bem limpa. Que é para estar recebendo o produto. Vai ter um efeito melhor, né? Na pele limpa, sempre vai ter um efeito melhor. Com certeza. Aí você começa a aplicar. Faça um teste alérgico. Não esqueçam do teste alérgico. Porque nem todo mundo pode estar usando. Tá bom? E as argilas, ela não pode passar... A não ser assim, quem tem cravos e espinhas, está querendo tratar, querendo retirar, pode passar 30 minutos. Mas não sendo o caso de espinhas e cravos, você deixe somente 15 minutos. Só 15 minutos. Qualquer argila. 10 a 15 minutos no máximo. Só em casos de quem tem mesmo acne e espinhas. Aí pode passar mais um pouco de tempo. Isso segundo minha pesquisa no Google. Ele me disse isso. E eu estou passando para vocês. Ele não pode passar mais do que 15 minutos. O Google é sabido. Eu sempre faço minhas pesquisas. E passa, assim. E eu não costumo passar, não. Porque se... Porque tem as referências, né, gente? Tem as dermatologistas que estão lá. Que assim, embaixo. Que também... Aí eu faço duas ou três pesquisas do mesmo produto. Que é para ver se coincide. Se é a mesma coisa. Aí eu venho e faço. Mas se cada um de uma coisa diferente, eu nem entendo. Ó. Eu passo bastante aqui. Como eu já falei em outros vídeos. Minha área mais ressecada é essa. Aqui. Quando só rixa, fica assim. Melhorou bastante, gente. Você nem imagina. Você nem imagina que vocês me viram aqui quase todo dia. Eu sempre posto. Dá para vocês perceberem a diferença, gente. Vocês estão me acompanhando. E aqui. Esse negócio aqui é sério. Aqui também. Acho que vocês notam. Tá bom? Então, vou deixar só 15 minutos. Como vocês já perceberam, eu não tenho acne. Não tenho espinhas. Então, só 15 minutos. E vamos retirar. Só com água. A argila retira só com água. Ok? Só um instante. 15 minutos. E a gente volta. Então. Estamos aqui com a pele, né? Muito linda. Maravilhosa. Nossa pele limpinha. Hidratada. Pele de peludo. Porcelana. Então, gente. É isso aí. Obrigada. Se você gostou, você deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva aqui. E ative o sininho das notificações. Que é para não perder nenhum vídeo. Todos maravilhosos. Todos bem facinhos. Que você encontra. Pele. No mercadinho. Na frutaria. Que eu também faço de frutas. Como vocês já viram. Supermercado. É tudo coisinha bem facinho. Muitos você tem em casa. Então. Deixa o like. Se inscreve. E atinge o sininho das notificações. Tchau. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau.